Olha só, ganhamos aqui R$ 297,50 e eu vou te ensinar nesse vídeo como que você também pode usar essa plataforma aqui para ganhar dinheiro na internet, tá? Então vamos lá, sem enrolação, você vai acessar o link abaixo para conhecer aqui mais detalhes da plataforma que eu estou usando, que é a Xnova. Então você clica aqui, comece a de graça ou aqui, criar uma conta e aí você vai receber um dinheiro de demonstração para você testar a plataforma e depois você pode investir o seu dinheiro mesmo, tá bom? Então você vem aqui depois em entrar e você vai acessar a sua conta. Feito isso, você vai ter acesso aqui a essa plataforma aqui que é uma plataforma de investimentos em opções binárias, tá? Então basicamente como que funciona? Se você acredita que o preço vai subir de um ativo, por exemplo aqui, é o do euro e do dólar. Então, ah, eu acredito que vai subir o preço, você clica no botão verde. Eu acredito que o preço vai cair, clica no botão vermelho, tá? Só que você não vai simplesmente ficar clicando aqui sem conhecimento, não. Você precisa de uma estratégia por trás para você ter chances de acertar, ok? Então muito bem. E o que você vai fazer agora? Eu vou te, primeiramente, antes de te ensinar como que faz para você usar a plataforma e como que faz para você colocar esses comandos aqui, ó. Quando aparece esse comando aqui, esse triângulo vermelho, é que tem chance do preço cair. Realmente caiu, ó. Realmente caiu depois. Olha aqui, deu um comando verde aqui, ó. Ou seja, o preço vai subir e realmente subiu. Então, ele é um indicador aqui que pode te ajudar muito, tá? Eu vou te ensinar a instalar esse script aqui, tá? Obviamente, todo investimento tem risco, tá? Então, invista com responsabilidade. Nem todo indicador aqui vai funcionar 100% das vezes. Então, é isso que eu quero te ensinar aqui agora, para que você tenha chances de lucrar com essa plataforma, tá? Então, vamos lá. Vou tirar algumas dúvidas primeiro aqui sobre essa plataforma. As pessoas podem pensar, né? Ah, é dinheiro fácil? Não. Se você quer dinheiro fácil, é melhor você sair desse vídeo e vai procurar outra coisa, tá? E cuidado com os golpes aí na internet, que dinheiro fácil. E eu não conheço dinheiro fácil de maneira honesta, tá? Então, todo dinheiro exige esforço e dedicação. Beleza? Combinado? Michael, é dinheiro rápido? Talvez. Você pode lucrar nessa plataforma hoje. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Não sei. Depende de pessoa para pessoa. Depende de como você aplica a estratégia. Então, aqui você pode ganhar dinheiro hoje ou não. Então, por isso que eu coloquei talvez, ok? Então, muito bem. Você precisa seguir um gerenciamento. Por que isso é importante? Senão, você pode perder o seu dinheiro aqui muito rapidamente, tá? Então, por exemplo. Ah, Michael, eu tenho, sei lá. Eu tenho 500 reais para investir, tá? Então, legal. Você vai traçar um stop win e um stop loss. O que é isso, Michael? Quanto você está disposto a ganhar por dia e quanto você está disposto a perder, tá? Esse valor é você que vai determinar. Eu não recomendo você colocar um valor muito alto, tá? Então, por exemplo, com 500 reais, eu acho que 50 reais está ótimo para você buscar por dia. E no mês, você pode ter uma renda de 1.500. Então, vamos colocar por volta de 10% do valor que você quer investir, tá? Óbvio, você pode tentar buscar 100 reais aqui, 150, 200, com 500 reais de investimento. Mas, 10% aqui do valor que você investiu é um valor interessante para você trabalhar, ok? Então, o que você vai fazer? Se você ganhar 50 reais no dia, ótimo, você vai parar e continuar no próximo dia. Da mesma forma, se, ah, perdi 50 reais, você para e continua no próximo dia. Por quê? Quando você faz esse controle aqui, vamos supor, por exemplo, no primeiro dia, você lucrou 50 reais. Então, o teu 500 se transformou em 550. No outro dia, você perdeu 50, então você voltou para 500. Então, olha só, você vai gerenciando o seu dinheiro, você não vai investir tudo uma vez, ok? Então, muito bem, aqui na plataforma tem aqui, ó, depositar, aí você pode depositar o seu dinheiro, tá bom? Então, muito bem. Michael, o que você recomenda fazer agora? Vamos supor que você depositou 500 reais na plataforma. Eu não recomendo você fazer o seu investimento aqui logo de 500 reais. Embora você vai depositar os 500, mas você vai fazer uma entrada de 50 reais, por exemplo. Olha só, você fazendo 50 reais de entrada e acertando o seu investimento, você vai ter um lucro de 42,50. Lembre-se que o nosso lucro que a gente está buscando aqui, nesse caso, é 50 reais. Então, se você ganhou 42,50, praticamente você já bateu a tua meta. Aí, depois, o que você pode fazer? Se você ganhou 42,50, você pode fazer uma entrada menor, por exemplo, de 20 reais. Você fazendo uma entrada de 20 e acertando, você ganha 17. Então, 42 com 17, você já bate a tua meta de 50 reais aqui, certo? Bateu a meta? Desliga a plataforma aqui, vai fazer outra coisa, vai, enfim, tomar um sorvete. Não recomendo você tentar só ganhar, 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 porque todo investimento tem risco, tá? Então, por isso que você tem que investir com responsabilidade e ser maior de idade, ok? Então, percebeu que fazer o gerenciamento é muito importante? Você não perde o seu dinheiro tudo de uma vez, tá? Você vai gerenciando, tá? Porque o investimento, conforme eu disse, tem risco. Muito bem, Michael. E agora, como que eu faço pra colocar esses comandos aqui pra saber qual que é o melhor momento pra clicar no botão vermelho ou o melhor momento pra clicar no botão verde, tá? Então, apareceu aqui verde, clica no botão verde. Apareceu vermelho, você clica aqui no botão vermelho, tá? Aperta o mais rápido que você conseguir. Muito bem. Pra você usar essa estratégia aqui, o que você vai fazer? Você vem aqui nesse mais, tá? Você vem aqui, ó, opções. Vem aqui, ó, binárias ou digital e escolhe um par de moedas. Eu gosto desse aqui, ó, euro SD, tá? Aí você clica em cima, beleza. Aqui, ó, em tipo de gráfico, você clica, vem aqui em velas e seleciona uma dessas duas opções. Aqui em período da vela, você deixa um minuto. E aqui embaixo, ó, período, você deixa marcado cinco minutos, ok? Aqui em cima, em expiração, você vai colocar um, um minuto. Então, você clica aqui em cima, ó, vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, que é um minuto a partir do horário que nós estamos aqui agora na plataforma. Então, o que que significa isso? Ah, eu acredito que daqui a um minuto o preço vai subir ou daqui a um minuto o preço vai cair, ok? Basicamente é assim que funciona, ok? E agora, vamos colocar aqui esse indicador, esse script aqui, pra nos auxiliar a fazer os nossos investimentos, tá? Então, eu vou excluir aqui o indicador pra gente fazer juntos, tá? Então, você vai acessar o link abaixo. Você vai ter esse código aqui. O que que você pode fazer, ó? Botão direito, selecionar tudo e dar um Ctrl C pra copiar. Ou você dar um Ctrl A, Ctrl C, vem aqui na plataforma. Calma, ó, agora vem aqui, ó, indicadores, adicionar novo script. Clica aqui, ó, nesse que tá esse código aqui, ó, apaga tudo e cola aquele código, certo? Tem pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo instalar esse script. Então, pode ser algum problema aí no seu navegador, no seu Google Chrome, enfim, no navegador que você usa aí, tá? Então, você pode tentar usar um outro navegador, ver se tem algum bloqueio no seu navegador de colar código, enfim, colar texto. Depois que você fez isso, ó, salvar. Pronto, aí ficou aqui, ó, chat GPT 2.0. Clica aí em cima e clica aqui no mais, tá? Se você não conseguir instalar esse script, recomendo você trocar de navegador ou atualizar aqui o seu navegador. Aperta F5 aí, põe em recarregar e vê se vai dar certo, tá? Ó, adicionado ao gráfico. E pronto, foi adicionado aqui o indicador. Agora você vai ficar de olho aqui quando der uma entrada de... que o preço vai cair ou subir, tá? Obviamente, né, o indicador não é 100% assertivo. Por isso que é importante você seguir um gerenciamento aí, ok? Então, basicamente, é assim que funciona a plataforma. Você vai fazer os seus investimentos aí com responsabilidade, com sabedoria, tá? Não vai colocar seu dinheiro aqui, vai clicar nos botões sem saber o que você está fazendo, senão você pode realmente perder dinheiro, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar, então, em ganhar dinheiro também com essa plataforma. Clique no link abaixo para você criar a sua conta, para que você possa também testar aqui a plataforma. Eu te desejo muito sucesso.